Por isso que eu disse quando eu mostrei o trabalho do Carpinelli de 10 anos atrás, que na época a tendência era deixar de recomendar só aeróbico, recomendar musculação e aeróbico. Mas diante desses trabalhos, 2011, a gente pode dizer que a tendência atual é recomendar musculação. Aeróbico, se possível, se desejado. Não é o mais importante. Agora, a gente está falando de saúde, não de aptidão. Saúde cardiovascular é uma coisa, aptidão cardiovascular é outra coisa. Aptidão é capacidade de realizar esforços. Aptidão cardiovascular é muito melhor estimulada por exercício contínuo do que por musculação. Se alguém quer desenvolver uma boa aptidão cardiovascular, tem que fazer exercício contínuo. Manter a frequência cardíaca alta, tempo prolongado. Isso é aptidão cardiovascular. Treinamento cardiovascular. Vai ganhar saúde também. É atividade física, está produzindo miocinas, tudo bem. Mas, quando a gente diz, exercício aeróbico é melhor para o coração, esquece isso, é melhor para a aptidão cardiovascular. Para a saúde cardiovascular, qualquer exercício é bom. E há indícios de que a musculação seja melhor para a saúde cardiovascular. Agora, será que a musculação não faz nada na aptidão cardiovascular ou cardiorrespiratória? Não faz nada? Faz sim. E faz bastante coisa. Claro que ainda é num nível inferior ao exercício aeróbico. Não há dúvida. Mas vamos ver o que a musculação faz em termos de aptidão cardiovascular. Em idosos, hein? Como é que foi esse trabalho? O objetivo foi medir as respostas cardiovasculares durante exercício aeróbico submáximo em homens com idade entre 70 e 80 anos. Antes e depois de 16 semanas de treinamento resistido. Foi feito só agachamento, mais nada. Só agachamento. Os autores comentam, né? E cada vez mais trabalhos documentam que o treinamento produz alterações metabólicas treinamento resistido. Alterações metabólicas no músculo esquelético que podem influenciar positivamente o desempenho aeróbico submáximo e aumentar o VO2. Principalmente em pessoas idosas. Então, isso aqui são dados de literatura de outros trabalhos que foram considerados nesse trabalho. Como é que foi o treinamento nesse trabalho? Só agachamento, né? Uma série de aquecimento. Três séries de 6 a 10 repetições. Cargas entre 70 e 90% de uma RM. E intervalo entre séries 2 minutos. Treinamento clássico de musculação tradicional. Uma série mais leve de aquecimento e três pesadas. Resultados. A força aumentou quase 90%. E o VO2 máximo aumentou em quase 7%. No teste aeróbico, esses indivíduos treinados só com agachamento apresentaram menor frequência cardíaco, menor pressão arterial sistólica, menor duplo produto, maior volume sistólico, pouca alteração do débito cardíaco com a progressão da carga e maior diferença artério-venosa de oxigênio. 16 semanas de agachamento pesado. Fez tudo isso de bom no desempenho num teste aeróbico. Teste aeróbico. Agachamento. Seis a dez repetições. Pesado. Os autores concluíram que o treinamento resistido tem importantes efeitos na função cardiovascular em pessoas idosas, avaliadas em exercícios aeróbicos submáximos. E deve ser considerado pelos profissionais como uma eficiente intervenção para melhorar a aptidão cardiovascular para as atividades do dia a dia nessa população. Ah, o idoso vai fazer musculação, mas ele tem que fazer aeróbico também, né? Tem, não tem. Tem, não tem. Pode fazer. Se aguentar. Se aguentar, pode. E se não aguentar? Não precisa. Esse é o ponto, gente. Pode. Se fizer, é melhor. Se fizer, é melhor. Pode fazer. Mas não tem necessidade de fazer. E se não puder fazer, não tem importância. Não vai ficar faltando nada. Nem saúde, nem aptidão. Nem saúde, nem aptidão. Para viver bem. Agora, se esse velho quer correr a maratona, é, Jorel. Quer fazer triatlo? Tem que treinar outras coisas, né? Até a próxima. Tchau. Obrigado.